Olá a todos, já está circulando a edição de maio da DBO, cujo destaque de capa é o especial de instalações e equipamentos. A série de reportagens, coordenada pela editora assistente Maristela Franco, começa com uma amostra de soluções criativas desenvolvidas por produtores e empresas, como uma vassoura mecânica capaz de limpar um quilômetro de coxo de confinamento em pouco mais de 10 minutos, um mata-burro de fios, tipo cerca elétrica fácil de instalar e de retirar, especialmente útil para áreas de integração lavoura-pecuária, um sistema prático para a drenagem dos bebedouros para limpeza, evitando que a água forme lama no local e uma estrutura para cobrir coxos em semi-confinamento com a utilização de lona de estufa que sai por uns R$ 300 o metro linear contra mais de R$ 1.000 das coberturas com telha de zinco. Na parte de coxos, também está crescendo a oferta de instalações que reduzem a necessidade de mão de obra no trato diário do gado. Algumas armazenam e liberam suplemento para os animais por até duas semanas e, mesmo não sendo leves, são projetadas para passear pelos piquetes seguindo os animais com a ajuda de trator. O especial também traz recomendações na instalação de cercas fixas, conservação de currais e apresenta as novidades e embalanças que permitem pesar o gado diariamente sem nenhum estresse no caminho do bebedouro ou do coxo, no pasto ou no confinamento. Além do especial, a DBO de maio ainda desenvolve uma variada pauta de interesses do setor, como a do embrólio do Fundo Rural, que ainda está longe do fim. A análise da coluna do Scott de que a queda no preço dos insumos não é garantia de rentabilidade para o confinamento. A decisão do Marfrig de reduzir parte dos abates para os programas de carne certificada, especialmente do programa Hereford. A queda nas vendas de sêmen das raças de corte no ano passado, que interrompeu um período de 10 anos de crescimento. E as novidades relacionadas à produção de novilho precoce no Mato Grosso do Sul. Na área de saúde animal, o repórter colaborador Renato Villela apresenta o bom exemplo de trabalho conjunto de uma usina de açúcar e álcool e pecuaristas vizinhos em Campo Florido, Minas Gerais, que já conseguiu baixar em 40% a infestação de mosca dos estábulos. A repórter Carolina Rodrigues, por sua vez, foi atrás da preocupante questão do gradativo aumento de peso ao nascer dos bezerros Nelore. Embora as estatísticas ainda sejam precárias, pois pesar os bezerros quando nascem não é tão fácil, o certo é que a faixa de nascimento entre 27 e 32 quilos ficou no passado. Pulou para a faixa dos 40 quilos ou mais e o parto distóxico, que era uma raridade no Nelore, não é mais. Uma luz amarela para os criadores na hora da escolha de touros para cobrir ou inseminar novilhas e vacas. A verdade é que é difícil encontrar touros com um DEP para peso baixo ao nascer. Por fim, destaque para a reportagem de Campo sobre o projeto Canivete 1, conduzido por professores e consultores do Departamento de Zootecnia da Exalc e USP de Piracicaba, com empresas privadas na região de Rondonópolis, Mato Grosso. O projeto, visitado pelo editor Moacir José, abrange 15 propriedades com diferentes graus de intensificação, com aplicação de conceitos e técnicas que privilegiam a exploração de todo o potencial das pastagens para ganho de peso dos animais. Com a ajuda de boa gestão da propriedade, a meta básica é alcançar a produção de 30 arrobas de carne por hectare, marca que o professor Moacir Corse, líder do grupo da Exalc, considera referência para a pecuária competir com a agricultura. Como sempre, fica o lembrete. Se faz tempo que você não vê e lê a revista DBO, mande e-mail com nome, endereço completo e atividade pecuária solicitando um exemplar de cortesia. Obrigado e até a próxima.